A C.L. condena quem fala do seu sofrimento. Olha, eu vou deixar um vídeo aqui onde ela diz que as pessoas não sabem o que o outro tá passando e que fica criticando, tá? Veja aí o desabafo dela. Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Oi, meus amores. Bom dia. Bom dia, consegui agora aparecer que eu acordei, já fiz meu momento com Deus, meu devocional. Eu até compartilhei com vocês o versículo que apareceu no meu celular aqui, porque eu tenho a Bíblia do devocional aqui no meu celular. E apareceu exatamente essa parte de julgar, do julgamento, né? Que as pessoas têm muito isso, né? De julgar as outras. Principalmente quando a gente não sabe de nada da vida das pessoas, dos conflitos, do que as pessoas estão passando. Enfim, achei super válido pra gente pensar, refletir, né? Que é muito importante. Principalmente nos dias de hoje, com essas coisas da internet, né? Que as pessoas acham que sabem das coisas, mas na verdade não sabem de nada, né? Porque aqui é muito... É muito superficial. Bom, enfim. Tava no banheiro fazendo meus cuidados com a pele. Agora vou trocar de roupa. Colocar minha roupinha de ginástica, que mais tarde eu vou treinar. Eu tenho que terminar também umas coisas aqui da mala. Aliás, eu acabei de saber que a mala não é 32, é 23. Eu tenho direito, acho que três malas, mas de 23. Então eu vou pegar mais uma. Só que em vez de eu levar uma média, eu vou levar duas grandes. E aí eu vou dividir, mesmo ficando vazia. Porque aí quando eu voltar, eu tenho um espaço a mais em uma delas. E aí se precisar, eu só compro mais uma. Bora lá depois, acabei de arrumar as coisas.